E aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Luiz, e hoje trazer mais um vídeo, agora um vídeo até diferente, tá? Um vídeo formativo, um novo tipo de vídeo ao canal, tá ok? Vamos falar um pouco sobre o FIFA 14, minha expectativa, o que eu quero que molde, que eu gostaria que chegasse no FIFA 14. Algumas imagens vão estar passando no vídeo, que são as imagens do próprio FIFA 14, que a EA liberou hoje mesmo, hoje de manhã. Vamos falar um pouco sobre ele, tá? A EA anunciou que nós teremos um tal de Power Shut, desculpa se eu estiver falando errado, tá? Mas é um sistema novo para finalizações no jogo. A EA falou muito sobre finalizações do jogo, falou que vamos ter novos tipos de finalização, os chutes serão colocados mais fáceis agora, terão uma, no caso a bola irá girar de modo diferente, mais realista, tá? O chute, você poderá dar um chute de trivela, tudo que já tem no FIFA 13, tá? Mas aperfeiçoado no FIFA 14, para termos melhor precisão nos chutes, que é uma coisa que até eu sempre quis, né? Porque eu, como nos meus vídeos de FIFA 13 eu já falei para vocês, eu gosto de chutar de longe. Então vamos ter um aperfeiçoamento no chute, e isso será muito bom, né? Teremos também novos tipos de marcação, tá? Vamos ter mudanças também no FIFA Ultimate Team. Um novo modo online, que irá encorajar a competição entre os jogadores, ou ainda não sei como ele é, tá? Estou na expectativa também para ver como será. A EA ainda não mandou nenhum trailer, eu fiquei na expectativa de um trailer hoje, mas não mandou. Teremos novidade também no EA Sports Football Club, tá? Não sei, pode ser que chegue coisas a mais aí, que possa mudar bastante a jogabilidade, ou não, né? Pelo visto, nosso querido FIFA Street não vai vim entrar para o PC, infelizmente. Eu estava na expectativa disso. Teremos um Sprint Drib, que tornará o Drib bem mais realista, até os... Acho que se conseguirem deixar mais do que já está, né? É meio que até complicado, mas se conseguirem... Porque eu acho a jogabilidade do FIFA bem mais fluida, sabe? Bem mais... Bem mais lisa, o Dribble deles é bem solto. Então acho que não tem como melhorar, mas... Estão dizendo que vai. Vai ter o Variable Dribble Tote. No caso, seria como se fosse o que tem no FIFA 13. Que é o chute de primeira, entendeu? Você já pode matar chutando. Vamos ter agora com o Dribble. Você já pode driblar chutando. É uma coisa que vai ser bem legal. É uma pequena mudançazinha. Pode parecer meio inútil, mas pra quem joga e percebe a diferença. Vai ver que vai ser muito útil mesmo. Você poder dar, por exemplo, o elástico. E na sequência já chutar. Que é uma coisa que no FIFA 13 não tem. Você dá o elástico, ele ajeita pra depois chutar. Aí até ele ajeitar, um cara pode chegar no carrinho e coisa do tal, né? Vamos ter mais autenticidade completa. Com a presença de mais de 500 clubes oficiais totalmente licenciados. Vamos lá, tomara que chegue mais clubes, né? Até porque o FIFA já tem bastante. Acho que não precisava de tanto, assim. Mas tem bastante, mas alguns são até inúteis, né? Sobre a Série B, a EA não falou nada a respeito sobre a Série B ainda, tá? Mas lembre-se, esses aqui são só o primeiro anúncio. Pra ter uma ideia, a EA só listou o PlayStation 3, Xbox 360 e PC como plataformas principais. Ainda deve lançar com o PS4, talvez o novo Xbox. O Wii U praticamente vai ser lançado também. O Wii pode ser que lance, Play 2, PS Vita, 3DS, Mac, iOS, PSP. E todos os outros consoles que geralmente sempre saem em jogos de futebol. Sempre saem pra muitos consoles. E vamos ver o que mais. Tem também o Real Ball Pisc. Que é aquilo que eu falei com vocês da bola. A bola agora vai ter mais realista a trajetória da bola. Fazendo com que os gamers tenham que chutar forte quando estão longe do gol. E chutar colocado quando estão perto. Ou sair quebrando tudo pra dar um chute mais potente, assim como os jogadores reais. Que é o que eu já falei com vocês da diferença entre PES e FIFA, tá? Porque no PES o chute colocado é apelão. Você chuta e vai acertar sempre o gol. No FIFA você tem que sempre nivelar o chute pra não ter problemas, né? E também a nossa inteligência do jogo vai ser melhorada. Eu também não vejo muita burrice no jogo do FIFA, não. Sem dúvida, sim. Sem brincadeira. Acho que no PES você vê muitos jogadores correndo um em cima do outro e se batendo. Alguns jogadores atravessando a trave, batendo na trave. Coisa do tipo, tá? Mas no FIFA eu nunca vi acontecer esse tipo de coisa. Assim, uma coisa ridícula que eu vejo no FIFA é como uma oração, né? Que às vezes o jogador abraça o vento. Ou então dá um ataque epilético esquisito no chão, né? Mas é isso, galera. Por enquanto, só as notícias do FIFA 14. Na próxima, agora, nos próximos anúncios sobre o FIFA 14, eu estarei aqui mostrando mais das novidades pra vocês. Na experiência de um trailer, né? Tomara que tenha um trailer. Eu irei botar um trailerzinho, tá? Um trailer do FIFA 13, de fundo. Pra que ela vai ficar na expectativa, né? Já pra poder não mostrar só a imagem também, né? Porque seria chato. Vamos ver um pouquinho de vídeo. E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um gostei. Se não gostou, dê um feedback pra fazer o que eu preciso melhorar ou não. Se gostou do vídeo informativo, compartilhe, tá? Por favor, favorite também. E se inscrevam no canal, tá? Que é uma coisa que vai me ajudar bastante. E é isso, galera. Se gostou do vídeo, por favor. E ficamos por aqui com mais um vídeo informativo. Mais um não. No caso, o primeiro, né? E até a próxima. Na próxima, até falando sobre o PES ou sobre o FIFA, qual chegar primeiro. Falou. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.